E salve, salve família! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Família, não sei o que é que tá acontecendo aqui hoje, mas tem dois papagapim cantando. Um aqui e outro aqui, né? O meu tava dando uns cantos, mas deu um canto e já vem, o de lá já vem pra cima, olha. Provavelmente já tá chegando a época de reprodução, os passarinhos aqui já estão começando a reproduzir, né? Mas é no final desse mês ainda, é que hoje é dia 20 e alguma coisa, né? Início de setembro que isso começa, final desse mês, início de setembro. Onde é que fica? O voador tá cantando, tá danado, rapaziada. O voador tava cantando ali, deu um canto, o outro vem em cima e já quer tá novo. Aqui vai ficar assim, ó, filhotando. Porque o outro tadinho de tanto bater nele, ele fica assim, filhotando. E é um bom lugar pra se pendurar aí, né? É, preto. Botei aqui no voador pra ver se o moleque emagrece, né? Tava com as gordurinhas na barriga. A gente tem que cuidar, que eu amo esse molequinho demais. Que eu pego de mão, rapaziada. Peixe, assopra a barriga, peixe, um solto na gaiola de novo. Pô, molequinho, volta e canta. Aqui é meu mascote. Eu amo demais esse papacatinho, rapaziada. Amo demais. Olha aí. Mas se ele vier uma fêmea aí, vai pra cima, sacando. É, meu peito. Que é o magnato, né? Conhece? Olha aí. Toma, me encanta. Aí. Aí, preto, canta. Aí, vai. Dá outro. Dá outro. Demorando demais de dar outro canto. Ah. Pro vídeo, vai. Isso. Dá outro. Isso. Eu tô me filmando, hein? Pai. Não, volta pro puneiro, rapaziada. Isso. Canta agora. Eu tô me filmando. Pro puneiro, rapaz. Ah, rapaziada. É onda. Esse magnato. Aí, dá um canto. Pro vídeo. É pro vídeo, preto. É pro vídeo, pai. Aí. Isso, meu. Pro vídeo. Pra galerinha me assistir. Que tem uma galerinha que gosta de vocês, viu? Tem uma galerinha aqui que curte você cantando. Vai. Agora, rapaziada. Tô bastante preocupado com ele. Que não fica assim, ó. Tá assim agora, ó. Meio inchadinho. Mas tá cantando. Eu vou comprar um coxidex por aí pra dar, né? Esse tempo com frio aí. Eu acredito que seja o frio. Mas eu tenho que dar um coxidex. E aí vem um copacapim, ó. E aí vem. E aí vem um brabo. Aí vem, ó. Mas parece que até o sul tá a mesma coisa dele, ó. Graças a Deus não tá vindo, não, rapaziada. Fui pra lá, ó. Graças a Deus. Olha. Né, meu pai? Corta aí. Corta. Não, corta. Eu acho que ele dá aqui um cortezinho, rapaziada. É bonito. Vai pro vídeo aí, ó. Vou botar a cama em cima de vocês. Vai dar um canto. Isso. Cortezinho dele, ó. Aí. Vai. Aí. Vamos, rapaziada. Finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá mostrando o vídeo mesmo. Aí. Como é que ele tá, ó. Sacaninha. O tempo tá frio, ó. Fui, família. Vamos chegar aos 40k, família. Tá quase chegando aos 40k. Os 40 mil inscritos. Vamos que vamos aí com tudo, ó.